Atenção! Você pode assistir ao filme Lucas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas, hoje, usando o NetNow. Para maiores informações, entre no link na descrição. Muito bem, Lucas. O que você trouxe hoje de novidade para a escola? Bom, professora, na hora do recreio, eu adoro brincar de aventureiros com os meus amigos. Então, eu trouxe para brincar o novo boneco do Super Foca! É o famoso Super Foca! Ele está na nossa frente! Muito bonito o seu boneco do Super Foca, Lucas! Esse boneco do Super Foca é o meu melhor amigo! E atenção, mamães e papais! Esse novo boneco do Super Foca existe de verdade! Agora, o super-herói brasileiro mais famoso do mundo tem o seu próprio boneco! E esse boneco do Super Foca vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul! Esse boneco é o boneco do Aventureiro Azul na versão Super Foca, irmão! Exatamente, Gi! E atenção, mamães e papais! Esse boneco do Super Foca, ele existe de verdade! Agora, vocês podem encontrar esse novo boneco do Super Foca nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Ou na internet, pelo site lojalucastum.com.br Ei, Gi! E qual foi a novidade que você trouxe para a escola? Bom, o Super Foca precisa da ajuda da sua irmã para poder salvar a cidade! Por isso, eu trouxe a boneca da Super Sereia! Uau! É uma sereia! Ei, Gi! Essa boneca da Super Sereia também vem com uma pedra do poder, só que da Aventureira Vermelha! Ela vai cuidar do seu irmão Super Foca atrapalhado! Agora sim, os dois irmãos Super Aventureiros estão juntos para salvar a cidade dos vilões! E atenção, mamães e papais! Esses dois brinquedos aqui são articulados e têm 27 centímetros de altura cada um! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Mexe o bracinho e até a perninha! A cabeça também gira! E ele senta! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! O cabelo da Super Sereia é muito igual o seu, Gi! Seria muito melhor se fosse uma boneca da Pandora e do Doutor Mau Mau! Ha! 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 Se tivesse uma boneca da Pandora, não teria problema! Porque todo mundo sabe que no final... O bem sempre vence o mal! O Super Foca e a... Super Sereia! Estão prontos para salvar a cidade de todos os vilões da Floresta do Perigo! Um... Dois... Três... Os Aventureiros! Deixem para brincar na hora do recreio! Agora vamos estudar! Espera aí, professora! Só mais uma coisinha! Mamães e papais, a caixa do boneco do Super Foca e a caixa da boneca da Super Sereia, como vocês podem perceber, é vermelha e azul! Tem também o desenho dos Super Aventureiros! E é muito bonita com o Aventureiro Azul aqui na frente! Então, se vocês encontrarem em uma loja de brinquedos uma caixa vermelha e azul, vocês já sabem que encontraram os novos bonecos dos Super Aventureiros! Legal, Lucas! Agora abram o livro na página 35! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Eu não acredito no que eu tô vendo! A Camila Cumilona tá fazendo exercício? Vamos ver por quanto tempo esse teatrinho vai durar! Dezenove... Vinte! Ei, Camilinha! Você quer um pedaço do meu hambúrguer? É de carne e queijo, seu preferido! Eu quero! Eu quero! Quer dizer... Não, Raíssa... Eu não vou comer! Por que não? Tá muito gostoso! Hum... Eu não sou mais a Camila Cumilona, entendeu? Eu tô passada! Passada! A Camila Cumilona não existe mais? Bom, se ela não aceitou o hambúrguer, eu aceito! Mas isso tá muito estranho! A Camila nunca ia recusar um hambúrguer de carne e queijo! Mas eu já sei como resolver isso! Oi, Camila Cumilona! Desculpa! Agora só Camila, né? Você não come mais? Pois é! A Camila Cumilona já era! Vocês nunca mais vão poder me chamar assim! Ai, que pena! É que eu comprei esse monte de chocolate! E eu acho que eu não vou aguentar comer tudo sozinha! Oh, não! Oh, não! Eu precisava tanto de uma amiga cumilona pra dividir comigo! Não, nem pensar! Eu não como mais chocolate, nem hambúrguer, nem nada! Eu não acredito! Ela resistiu até os chocolates! Ai, ela tá mentindo! A Camila nunca ia dispensar hambúrguer chocolate! Mas ela não aceitou quando você ofereceu! Ela tá fazendo um jogo duro! Mas ela vai ver só! Quem ri por último ri mais duro! Quem ri por último fica mais mole! Ah, você perdeu, Gabi! Ah, você perdeu! Ah! 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 Tchau, tchau. Ai, que saudade que eu tava de você. Ahá, eu sabia! Raíssa? Você ainda é a Camila Comilona. Eu? Não, claro que não. Ah, é? Então o que é isso na sua boca? É, dentes. Dentes sujos de chocolate. Raíssa, por favor, não conta pro pessoal. É claro que eu vou contar. A Camila Comilona não pode deixar de existir nunca. Raíssa, volta aqui. Eu volto pra te comer mais tarde. Fica aí. Vai, Raíssa. O que você quer falar? Eu acabei de ver com os meus próprios olhos a Camila comendo. É verdade isso, Camila? Sim, professora. Uma vez Camila comilona, sempre Camila comilona. Mas qual o problema em ser comilona? Estamos na hora do recreio. O quê? A hora do recreio é justamente pros alunos comerem. Então não tem problema eu ser a Camila comilona? Eu posso continuar comendo? É claro que pode, Camila. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que comer pra ficar forte. E o ideal é que você tenha uma comida saudável também. Pode deixar, professora. Eu trouxe um sanduíche pra lanchar e três maçãs, dois sucos, uma laranja e alguns iogurtes. A Camila é comilona mesmo. E você, Raíssa? É melhor você comer alguma coisa. Daqui a pouco o recreio acaba e a sua barriga já tá reclamando. Aguenta aí, barriguinha. Eu vou pegar o nosso lanche. O recreio acaba em cinco minutos. Você assistiu a Lucas Tum! Agora se inscreva no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum pros seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho! Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí